Meu pai trabalhou aqui praticamente a vida toda. Moleque já andava por aqui. Eu adoro vir pra cá todos os dias trabalhar. Profissionalmente, na cultura, eu tenho tido uma experiência engrandecedora. Fazer parte do time que tem como carro-chefe, levar pela nossa cultura, pela nossa raiz, conhecimento e entretenimento é um grande prazer. É um astral, é um clima que te incentiva a desenvolver o trabalho, que te incentiva a ir buscar melhorias. O sentimento é como se fosse uma escola, onde todo dia a gente aprende algo novo, os funcionários começam a fazer parte como se fosse a nossa família. A convivência diária é muito bacana, as pessoas aqui são bastante parceiras. É um grande prazer estar aqui, trabalhar aqui, fazer parte desse time. Com os estagiários respeitosos, é um ambiente bastante saudável para trabalhar. É um prazer imenso, eu me sinto muito feliz, muito feliz mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.